O restaurante Niam Baobá é um espaço da boa gastronomia e também ideal para você comemorar os seus eventos. No restaurante Niam Baobá, um espaço para vivenciar as melhores experiências gastronômicas. Espaço kids com muitas brincadeiras e interatividade. E no cardápio, os melhores pratos e petiscos. Ambiente agradável, localização na charmosa rua Fortunato Faraone e aquele atendimento para lá de especial. Chope bem gelado, drinks especiais e pratos deliciosos, preparados com muito carinho. O Niam Baobá hoje nós temos uma equipe toda estruturada, bem treinada, equipada. Todos os nossos garçom estão qualificados em falar sobre vinhos para você. Nós temos uma araquíde excelente, sem dizer o nosso cardápio, que atende desde uma criança, com lanches, porções, com pratos mais elaborados e pizza que nós temos hoje, uma massa bem crocante e bem fininha.